Direto da Virpe 2010, o Pan Rotas News continua aqui no evento e vamos conversar agora com o Juarez para saber o que a Ancoradora trouxe para mostrar, o que vocês trouxeram, Juarez, para mostrar para os agentes de viagem. Bom, Ancoradora, desde que a Virpe existe, a gente participa da Virpe, a gente está sempre aqui e a gente encara a feira mais como um ato institucional, comercial, para estar junto com os agentes, parte da operadora, todos os nossos produtos estão aqui, enfim, queria parabenizar, aproveitar, parabenizar o pessoal da Virpe pela organização, a feira está muito legal e estamos sempre juntos. É fácil o acordo e o relacionamento com a gente de viagem aqui durante os dois dias de evento? É isso que eu falo, né? A Ancoradora, na verdade, ela está no interior, quer dizer, a gente só está no interior há 23 anos, a gente tem aí hoje 20 promotores correndo no interior, então o nosso relacionamento com a gente de viagem ele é diário. A feira a gente usa mais para um relacionamento, como eu disse, comercial, bater um papo, uma parte mais descontraída da situação, porque eu diria muito claramente, fechar negócio na feira é um negócio complicado, a gente não consegue fechar um negócio na feira. Se inicia um negócio para poder ser fechado um pouquinho mais para frente. Então, é por aí. Falando em negócio, como que foram os negócios nesses primeiros meses da Ancoradora? Superou em vendas em relação ao ano passado? Você fala em 2010. 2010 está um ano que está aquecido, com certeza teremos um ano bem melhor do que 2009, até visto pela crise que tivemos em 2009, vamos fechar com um saldo positivo. Quem sai melhor nessa, operadora ou consolidadora? Os dois. Os dois. Os dois fluindo bem. Graças a Deus, os dois fluindo bem. Muito obrigado então. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br. Até mais.